Olá, meus amores! E aí, como é que nós estamos? Vamos iniciar nossa aula de religião? É aquela nossa aula que sempre nos deixa mais espírito de Deus. Com Deus nós estamos sempre, mas na aula de religião nós trocamos mais informações, falamos sobre mais óculos de Deus, como nós devemos tratar as pessoas, falamos da importância de Deus nas nossas vidas. Vamos começar cantando a nossa canção que diz assim Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente sou, alegre eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente sou, alegre eu vou. Deus é bom para mim. Vamos orar? Nossa amiguinha aqui já fechou os olhinhos. Fecha os olhinhos aí e vamos fazer a nossa oração? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos conceder. Abençoa o meu papai, minha mamãe, minha titia, minha escola e os meus coleguinhas. Muito obrigado, Senhor. Amém? Amém, 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 minha amiguinha. Pode abrir os olhos. Olha aqui, pronto. Abre os seus olhos e vamos participar da nossa aula. Na aula passada de religião, nós estudamos sobre o tema Deus me deu vontade própria, não foi isso? E apesar de Deus ter nos dado vontade própria, nós vimos que nós não podemos fazer tudo o que nós quisermos, não. Nós temos que obedecer as pessoas mais velhas que nós, que são os nossos pais, os nossos avós, os adultos, que nós conhecemos, não pessoas estranhas. E fazemos sempre tudo corretamente para que o nosso coração, ele venha a ficar bem vermelhinho, cheio do amor de Deus. E no livro de vocês de religião, na página 36 e 37, vocês primeiro iriam desenhar, fazendo um ato de respeito a um colega. Vocês são meus amigos quando se amam uns aos outros. Seria a primeira questão. Na página 37, vocês iriam procurar em revistas, nos jornais, gravuras, fazendo gestos, respeitando uns aos outros. Essa seria a nossa atividade de casa. Não é isso? Aqui. Como é para brincar? Foi Deus que colocou em nós essa vontade de brincar. Conhecemos vários tipos de brincadeira. Pinte o desenho abaixo, depois escreva o nome da brincadeira que você mais gosta. Aí você iria pintar, e depois escreva o nome da brincadeira que você mais gosta. Aqui o seu brinquedo preferido, e aqui o seu animal preferido. A nossa aula de hoje, religião, página 35. Ela fala o que? Sou feliz quando eu respeito. Olha que legal. Sou feliz quando eu respeito. Quando eu trago as pessoas que me cercam com carinho, quando eu trago as pessoas ajudando no que for preciso, eu estou mostrando respeito àquelas pessoas. Algumas regrinhas, elas são necessárias para um bom convívio escolar, para um bom convívio social, para um bom convívio em qualquer lugar. E uma dessas regras é o respeito. Temos que respeitar uns aos outros. Porque se eu não respeito os meus coleguinhas de acordo com as suas necessidades, como é que eu vou estar fazendo o bem? Então, eu tenho que respeitar para poder ter uma boa convivência. E tem uma pessoa que fica muito, muito, muito feliz quando nós fazemos essas coisas. Quem é essa pessoa? Alguém falou aí que eu acabara de ouvir. Jesus. Jesus, ele fica muito, mas muito feliz quando nós fazemos as coisas corretas, quando nós tratamos as pessoas bem. Respeito faz com que papai do céu se sinta alegre, porque ele lá no céu vai dizer Ah, aquela criancinha é uma criança nota mil e merece ser um adulto nota mil, porque ele está fazendo as coisas corretamente. Você ama o seu amigo? Você ama o seu vizinho? Você ama o seu coleguinha? Nós temos que amar uns aos outros. Como é que eu posso dizer à minha amiguinha Maria, eu te amo, Maria, se eu não fizer as coisas corretas? Como é que eu posso dizer, papai do céu, eu te amo, papai do céu, e na escola eu vou atratar o meu amiguinho. Está errado. Sabe por quê? Porque eu nunca vi papai do céu, mas eu sei que ele existe, mas eu para amar papai do céu, primeiro eu tenho que amar todos aqueles que me rodeiam, para depois mostrar que amo de verdade Jesus. Por quê? Eu nunca fiz Jesus. E digo assim, senhor, eu te amo, e maltrato o meu coleguinha na escola, pego a borracha dele escondido, pego o lápis, furo a mão dele, escondo o caderno do meu amiguinho. Isso é correto? Errado! Nós temos que agir corretamente, ajudar o coleguinha que tem dificuldade em fazer atividade, se o coleguinha não encontrou tal página, tia, eu posso ajudar, tia, posso ajudá-lo? Pode, meu amor. Tia, eu vou emprestar um lápis, mas no final da aula, a senhora me lembra para eu pegar de volta? Sim. Então, nós temos que fazer tudo corretamente, para que Deus se sinta feliz conosco. Na página 36 do livro de religião, vocês vão desenhar um ato de respeito com o seu colega. Depois, abaixo, vai escrever assim, vocês são meus amigos quando se amam uns aos outros. Quem é que fala essa palavra para nós? Ele mesmo, Jesus. Ele diz que nós somos amigos de Deus, Nós somos filhos de Deus a partir do momento que eu amo o meu próximo. A partir do momento que eu amo o meu amigo, meu vizinho, meus irmãos, eu estou mostrando o sentimento de amor. Na página 37 do livro de religião, vocês vão procurar em revistas, em jornais, gravura de pessoas fazendo gestos de respeito. O que é um gesto de respeito? Se você encontrar uma gravura para ajudar uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa ajudando ela a atravessar a rua, ou você encontrar uma gravura plantando uma plantinha, uma sementinha, encontrar uma gravura lavando um animal, enfim. Ah, tia, eu não tenho gravuras. Então, desenha um gesto de respeito. Respeita tudo aquilo que eu faço para ajudar o meu próximo. Você dando uma maçã ao coleguinha, você dando um abraço no seu coleguinha, tudo isso é um gesto de respeito. Na página 36 e a página 37, é a atividade de casa do livro de religião, onde fala que nós devemos tratar a todos com respeito. Não é, Joãozinho? Sim, tia. Não é, Mariazinha? Correto! Então, trata o teu amigo com respeito, trata o teu vizinho com respeito. Livro de religião, página 36 e 37. E nós vamos encerrar essa aula mostrando essa gravura para vocês. Eu estou contando os dias, minutos, horas, para que nós possamos fazer o nosso piquenique, tá, gente? Que nós vamos fazer um piquenique na sala de aula e vai ser super, hiper, mega divertido, tá bom? Até a próxima aula de religião. Tchau!